E o brasileiro Renato Moicano acaba de finalizar Alexandre Hernandes do UFC 271 na segunda luta do card principal com o Mata Leão no segundo assalto assim como eu havia palpitado aqui no meu vídeo de palpites eu falei que o Renato Moicano venceria venceria por finalização no segundo round matei a pau nessa daí foi uma luta que o brasileiro dominou do início ao fim primeiro round conseguiu ali usar o seu grappling levou a luta para baixo o Hernandes estava sim com uma boa defesa de queda difícil de ser posto para o solo quando uma vez no solo conseguiu levantar com muita eficiência mas o brasileiro não desistiu do seu jogo continuou insistindo, insistindo, insistindo até que no segundo round conseguiu levar para baixo pegou as costas e aplicou um lindo Mata Leão que obrigou o americano a bater em desistência vitória brasileira no UFC 271 mas e aí, você assistiu o combate? gostou da apresentação do brasileiro nos pesos leves? acho que ele vai se dar bem nessa categoria é um cara grande, é um cara que tem um shape bacana acho que ele tem toda uma carcaça realmente de peso leve começou com o pé direito o que vocês acharam? foi uma apresentação muito boa foi uma apresentação ok não foi nada demais não deixe de opinar aqui embaixo no comentário se inscreva e se ainda não for inscrito deixa o like para dar aquela moral de sempre tamo junto, valeu e até a próxima